Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabueiro. Vou abrir aqui hoje o Town Center, um jogo que tenho alguma curiosidade, porque tem alguns aspectos de simulação urbana que me interessam. Vamos ver o que é que está dentro da caixa então. Suspeito que é uma caixa grande, mas demasiado grande para o conteúdo. Vamos ver exatamente, meia caixa chegava perfeitamente. Então temos um saco, temos os cubos das várias cores e basicamente são quase todos os componentes. Temos aqui também o livro de regras. São só duas folhas, portanto é um jogo que parece bastante simples. Temos aqui as bases, ok, são as bases para os vários jogadores, penso eu. E isto deve ser as regras. Hum, interessante. Isto provavelmente dá para conjugar, certo? Ok, pronto, é isto que está dentro do Town Center. Um jogo entre o abstrato e o simulador urbano. Adeus. Um jogo entre o abstrato e o abstrato. Obrigado.